e aí saudações a todos vocês que estão acompanhando agora este vídeo esta é a panorâmica da Serra das Princesas no topo dela esta é esta é a visão que a gente consegue ver no topo da Serra das Princesas Quem desejar um dia conhecer Conhecer um lugar magnífico Nosso sertão E ainda mais agora com todo esse verde É que fica tudo bonito É bonito de se ver Não deixa de ser assustador Mas A paisagem compensa Lindo, lindo, lindo E aqui alguns dos nossos acompanhantes Que vieram prestigiar Esta subida Se um dia se interessar Também para conhecer Fácil não é, mas depois que está aqui em cima A recompensa é grande Que a paisagem é de compensar Paz e bens a todos E até a próxima Se Deus quiser